John Jones é sabidamente avesso a dar entrevistas. Não curte muito ser botado contra a parede ou ter que dar muita explicação. Comunica-se ao longo do ano por diretas ou indiretas no Twitter. Tenta controlar a narrativa. Só que na semana de uma luta sua, por força contratual, o bicho precisa sair da toca, da cara, pra promover o evento, né? Fazer a palavra circular. E o tour midiático pro UFC 309 do outro sábado começou com uma resenha impactante com o veterano repórter Kevin Aiole. Porque Aiole basicamente se adiantou e fez a pergunta que Jones terá que responder centenas de vezes nos próximos dias, que é Querido, em caso de vitória sobre Steve Miotic, você vai ou não unificar os cinturões do peso pesado contra o Tom Aspinel? Jones basicamente expandiu e explicou o que vem tentando dizer há meses. Abre aspas. Bem provavelmente não. Não quero dizer que ele não é ninguém. Mas ele não provou nada ainda. Ele pegou o cinturão contra o Sergei, que acabou de ser dominado por outra pessoa. Quero competir com caras que daqui a 10 anos serão considerados lendas. Ele é um jovem que tá bem hoje, mas amanhã pode não estar mais aqui. Lembro bem de uma época em que o mundo inteiro achava que o Johnny Walker era o cara pra me bater. Sem querer desrespeitá-lo, mas todos vimos como ficou a carreira dele. Estou aqui por legado. Corri risco por tempo demais pra pegar lutas aleatórias a essa altura. Essa é de fato uma perspectiva interessante. Sim, quero ver Jones vs Aspinel. E sim, acho que o americano deveria respeitar o ciclo da vida dentro do MMA. Você entra jovem, promissor, cheio de colágeno, faz seu nome contra os veteranos, os coroas, e quando envelhece, retorna ao favor. Aceita virar a escada. Esse papo de que o Aspinel não fez nada, não é ninguém, também não cola. Porque o Inglês simplesmente finalizou ou nocauteou no primeiro round 5 dos 9 pesos pesados mais bem ranqueados. Basta comparar. Quando o Jones, de 23 anos, recebeu a oportunidade de disputar o cinturão dos meio pesados contra o Shogun, ele tinha 7 lutas no UFC, 6 vitórias, 1 derrota por desclassificação e 4 interrupções. Aspinel tem 9 lutas no UFC, 8 vitórias, 1 derrota por lesão e 8 interrupções. A forma com que Jones se desfaz, diminui o cara, não faz o mínimo sentido. Soa ruim, como se estivesse evitando mesmo. Só que o ângulo do legado, sim, faz sentido. Jones atingiu um patamar inédito, único na história. Isso confere a ele um poder de decisão e querer pensar apenas pares e não a promessa quente do momento que pode ou não virar um campeão dominante, bate. Eu acho que o Aspinel, pela idade e qualidade que tem, vai virar o peso pesado mais dominante da história do UFC. Mas, verdade seja dita, ele ainda não é esse cara. Suas vitórias mais importantes até aqui foram contra o Pavlovich, que de fato foi dominado pelo Volkov logo em seguida. E contra o Curtis Blades, que já foi facilmente nocauteado pelo Pavlovich, pelo Derek Lewis e duas vezes pelo Francis Ngannou. O meu ponto é, se o Ngannou ainda estivesse no UFC, aí sim, em relação ao legado, seria uma parada obrigatória pro Jones. O Aspinel talvez ainda não seja. Essa entrevista com o Kevin Aiole só não foi 100% broxante, né? Cravou a aposentadoria no fim de semana que vem, porque Jones deixou uma porta aberta. Abre asco. Se eu fosse lutar contra um cara do elenco do UFC que faria sentido financeiro e em termos de legado, seria o Alex Pereira. Ele tratou de vender a ideia. Lembrou que ambos têm a mesma idade, 37 anos, e são pesos pesados leves. Andam na casa de 104, 115 quilos. Ou seja, não haveria covardia. Lembrem-se que esses dois têm bom relacionamento e recentemente postaram o print de uma chamada de vídeo cuja legenda era. Até o Dana White ficaria curioso pra saber o que falamos. Beleza, se Jones vencer Mjotic, bater o pé e Dana White der o braço a torcer, também não temos como simplesmente ignorar a existência de um campeão interino na categoria. Abram aspas pro muito revoltado compatriota Michael Bisping. Se ele for continuar e se recusar a lutar com o Aspinal, precisam destituí-lo do título. Concordo, mas na entrevista seguinte com a repórter Karen Bryan, John já tinha a solução pra isso. Abre aspas. Meu objetivo é ter uma performance perfeita, dominante, e depois me aposentar ou enfrentar o Alex Pereira numa mega luta. Pode ser pelo cinturão ou não. A essa altura, não preciso mais de cinturões. Mas peraí, temos uma boa alternativa aqui. Beleza, impossa o Tom Aspinal como campeão linear e faz ele contra o vencedor de Cyril Gani versus Alexander Volkoff. Ainda assim, John Jones e Alex Pereira podem se enfrentar por um cinturão. O BMF. O primeiro e único da história do peso pesado. A rigor não seria o triplo campeonato tão sonhado, mas contra o John Jones, BMF tá bom demais. Claro, tudo isso vai depender da qualidade da performance contra um veterano de 42 anos parado a mais de 3. A expectativa geral é que Jones atropele Stipe Mjotic. Tanto que lá na Stake.com, ele é favorito na proporção de 5.6 pra 1. O meu ponto é, se isso acontece, ele vira pro Dana, mete ultimato, vocês acham que o presidente, cujo trabalho é casar as maiores lutas possíveis, vai responder não obrigado? Aliás, nesse caso, nem precisa pedir nada. Basta pegar o microfone do Joe Rogan e dizer pro Atan te vejo em breve. Tá casado. A demanda vai ser tão grande que vira inevitável. Tem, inclusive, potencial pra virar o maior evento da história do MMA sem envolver o Conor McGregor. Dá pra passar o UFC 100 com o Josh Sampieri e Brock Lesnar. E vai que o irlandês também decide participar. O PPV de março já tá setado pra maior arena de Las Vegas. Não, não acho que Mjotic é serviço dado e o bombeiro tá acostumado a botar água em chope alheio. Eu tava na Arena da Baixada quando ele derrubou o Fabrício Verdum e vi o que fez com o Daniel Cormier quando todo mundo tirava pra defunto. Mas se der a lógica e o torcedor brasileiro a partir de agora vai torcer pra isso, estamos nos encaminhando pra algo histórico. Entenderam agora por que Dana White não chamou o Poitam pra salvar o PPV de dezembro? Não faria sentido arriscar uma luta dessas. Mas claro, essa é apenas a minha leitura da situação, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa declaração bombástica do John Jones encaminhando pra uma luta histórica? Tá animado? Não tá animado? Você é daqueles que acham que o Poitam pode fazer o serviço, matar o rei? Ou não acham que o Poitam pode fazer e seria melhor continuar com 93 quilos? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, ajuda muito o sexto round com o engajamento do YouTube, com o algoritmo da plataforma. E não percam o último vídeo aqui do canal, que foi o documento queixo de Lucas Carrano sobre a relação entre Donald Trump e Dana White. Como começou? Como se desenvolveu? A treta que eles tiveram no caminho? E terminou, claro, agora com a presidência dos Estados Unidos. Clica no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.